Fala galera, sejam aí todos muito bem vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina No vídeo de hoje pessoal, nós vamos para a segunda parte do vídeo de como montar o freio traseiro ou como fazer o freio traseiro do Sandero 2017 pessoal, nós vamos para a segunda parte hoje já quero agradecer desde já, os curtidos, compartilhamento de vocês, os novos inscritos que estão chegando no canal muito obrigado pela confiança que vocês têm tido em mim, nos vídeos que eu tenho feito, que eu tenho ensinado a vocês tanto no freio quanto em outras partes, pessoal estou aqui para acrescentar na vida de vocês para ajudar vocês a crescer profissionalmente, para mim crescer profissionalmente também com vocês que eu aprendo muito com vocês através dos comentários de vocês, quero agradecer por tudo quanto vocês têm feito pelo canal que o canal cada vez venha a crescer mais e mais para ajudar vocês, para me ajudar também, para nós nos ajudarmos na internet que como é bom quando a gente tem conhecimento, pode compartilhar com vocês, pessoal, como eu aprendo com muitas pessoas aqui na internet então isso é um mundo novo que eu estou conhecendo e estou gostando porque estou conseguindo ajudar bastante pessoas São Paulo, Rio de Janeiro, de outros países também, Minas Gerais, muito obrigado por tudo quanto vocês têm feito pelo canal pelas curtidas, compartilhamento e hoje nós vamos para a segunda parte desse vídeo, pessoal espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês cresçam cada vez mais profissionalmente, tá bom? um forte abraço para vocês ah, não posso também deixar de pedir para você me dar também o canal da mãe, né? que é Sandra Bandeira Família e Natureza que é onde nós gravamos aqui, Tramandaí e ao redor, onde a gente mora, que é no litoral norte caústico, pessoal o meu sobrinho também tem o canalzinho dele, que é Nolan Criatividades o meu irmão, pessoal, fabrica iscas artificiais para atraída, que é Turbo Iscas e eu tenho um outro canal de pesca também, que é Silvio Traída em Movimento que esse cenário aqui até eu estava meio que fazendo para esse canal de pesca da traída, né? tanto traída quanto outros peixes, né? tem uns mulinetes aqui, tem o drone também, que a gente faz as filmagens tem essa coisa que eu fiz também aqui, esse mostruário frigiratório, né, pessoal? então é coisa que eu estou fazendo para melhorar o canal, para atender cada vez mais melhor vocês, tá bom, galera? então, ah, não esquece verdadeiramente de deixar o teu like no vídeo, né, pessoal? me ajuda aí, tá bom? forte abraço para vocês e valeu! ó, pessoal, como que funciona a reguladora? ó, isso aqui que vai fazer ele tocar para regular, ó então, ó, tu vai soltar o freio, ó vai dar pressão nessa chapa tu pisou no freio, a sapata se abriu ele empurra ali, ó na reguladora ó mas só que é o seguinte, ó ele não regula o freio a cada pisada que tu dá ele vai regulando conforme a lona vai gastando então a lona gastou um pouquinho, ó tu pisou no freio, ó, ele se abriu um pouquinho, freou o carro solta o freio, voltou pisa no freio ó, abriu um pouco a sapata, mas pode ver como ele não está acionando ó, lá ele corre no dentinho, ó mas não, não dá o estalinho agora a lona começa a gastar mais abriu um pouquinho mais, ó solta ó, não regulou ainda pisa volta, ó, não regulou ainda a lona agora gastou um pouquinho mais o regulador abriu um pouquinho mais tocou um pouquinho mais o regulador agora vai dar o estalinho, ó ó não regulou mais entendeu? não é cada pisada no freio uma regulada não, não é isso é aos poucos, é na manha ó isso aqui tem que ser muito bem cuidado na hora de montar, galera não pode forçar isso aqui, ó esses dentes com chão de fenda pra ele entortar e gastar tá não pode outra coisa que ele tem aqui no sistema que é muito show ó ele trava o regulador depois de uma certa temperatura que atinge a roda pra não ficar regulando mais e mais ele trava o regulador aqui, ó vai aquecer, ó lá subiu a lâmina travou o regulador aqui ele não regula mais pode pisar no freio que ele não vai deixar fazer aquele joguinho pra tá pra tá abrindo e regulando travou ó, agora esfriou destravou depois eu vou pedir pra mãe vir aqui me ajudar a regular esse carro sangrar daí eu mostro direitinho pra vocês lá no lugar montado funcionando, tá bom? agora vamos lá pro carro montar isso aqui ah, pessoal aqui, ó vou desmontar isso aqui vou dar uma escobada na rosca é bom escobar essa rosca aqui ó uma limpadinha só que não é não inverte os lados, né não inverte isso aqui por aquela se bem que eu acho que não é por causa da rosca deixa eu escovar lá já volto pronto, pessoal esse aqui já tá limpo depois eu passo aqui uma graxinha nele uma graxinha cobreada que eu tenho ali que é muito boa pra isso vou passar o outro agora ó, pessoal eu uso essa graxa cobreada vou passar muito não precisa ser muito essa graxa que ela é boa ela aguenta altas temperaturas e não goteja e ela repele a umidade também não deixa encravar e outra ponta aqui não tem como encravar ela fica bem com bastante folga essa outra aqui não tem como encravar não tem como encravar não tem como encravar mas não tem como encravar é uma graxa não tem como encravar vamos para o platô Silvio que barulho fica a vez no carro eu puxo o freio de mão aperto no freio e não faz mais o atrito da sapata ferro no ferro raspando a sapata de freio raspando nessas partes pode ver que a gente tem uma graxa e ela sai e fica raspando o ferro no ferro eu uso essa mesma graxa cobreada ela não vai deixar dar esse atrito esse bordinho xarope passa dos dois lados bom bora lá montar então pessoal o que a gente vai ter que prestar atenção agora lado da alavanca do freio de mão para dentro essa parte aqui que tem o rebaixo fica a parte rebaixada no caso aqui fica para para o lado de carro a parte que fica saltada aqui dá para ver deixa eu ver se dá para ver pelo vídeo aqui a parte que fica saltada aqui fica para dentro do carro e essa parte que fica afundada aqui assim fica para o lado externo aqui ressalta aqui para dentro assim e alavanca para o de dentro uma coisa que eu sempre faço quando vem essas sapatas novas isso aqui vem mais tipo um V ela vem muito aberta essa parte aqui eu lá na morse aperto para entrar o cabo justinho mas por que isso porque as vezes quando fica tipo um V assim pessoal quando tu puxa o freio de mão faz tanta força aqui que abre isso aqui isso aqui se abre e o cabo passa para lá tem que desmontar todo o freio de novo então eu já dou mais uma fechadinha que entre o cabo justo e aqui tu segura com a mão ou com outro alicate ali faz isso aqui entrou justo entendeu daí não tem perigo para puxar isso aqui se abrir uma giradinha isso aqui coloca o pino lá atrás e coloca até com a mão as vezes eu coloco a sapata para cá e agora encaixa ela lá está montada a molinha já lá do lado que é reto assim fica para cima já vou deixar aqui já abri e coloco a sapata já trago para cá já boto o pino claro né pessoal quando está começando não é tão fácil enquanto parece no vídeo aqui porque eu já já vai para 30 anos já que eu faço esse tipo de serviço e mesmo assim as vezes ainda me enrolo aqui ó principalmente se eu estou gravando para vocês eu tenho que ficar falando explicando leva a sapata para lá encaixa ela na valeta do platô lá pode saber estou montando para vocês não dá certo regulador esse aqui fica para cima o lado de cá fica para cima aquela posição ali e o lado de lá vai ficar ao contrário assim pessoal nesse caso aqui o regulador não tem nada só tem que cuidar e a posição que você coloca ele aqui essa parte pessoal daí a parte do regulador é essa parte que fica maior aqui é para fora porque se você botar essa outra parte que fica menor para fora pode querer calçar aqui não dá não é o certo é assim ele pode querer calçar aqui se você colocar assim pode querer vir para cá daí é assim a parte maior para fora essa parte do regulador do lado do carona para cima sempre já montar o regulador todo ele fechado melhor para te colocar a mola vai ter menos pressão aqui pode puxar a mola na hora de colocar coloca uma chave de fenda aqui bom alicate de corte bom alicate de corte pessoal ponto da mola virada para cima não para baixo está montado de um lado pessoal se você quiser dar uma ajustadinha já aqui para tirar essa folga aperto tudo aqui quero tirar a folga posso tirar até com a mão ali esse regulador aqui ele é muito frágil sensível pessoal mas a regulagem ele é bem precisa ficando tudo certinho está certinho até aqui pessoal está escrito até aqui até aqui o teves tirei essa folga do regulador já está meio que regulado agora tem que montar o outro lado depois vou botar o tambor para a gente ficar e mostro para vocês também vamos passar para o outro lado agora já chegamos do outro lado pessoal bora lá aqui já não vai ter erro porque como eu já montei lá de lá eu já sei que está todos os patins certos corretos para o lado de cá puxou aqui pegou o outro patinho colocou ali aqui pode até mais um aperto aqui com o alicate mesmo acho que dá vamos ver deixa eu dar um estalo no alcinho tá aqui tá bom colocar o pino guia né pessoal de retenção aqui loninha encaixada lá na valeta do platô coloca até com a mão aqui mesmo encaixado aqui a gente já sabe o lado certinho porque eu mudei lá de lá correto a mola parte reta para cima aqui pega no sensor do ABS e atrás vou colocar colocar com o alicate também isso aqui pessoal não precisa assim eu consigo botar só com a mão essa parte do regulador aqui para baixo agora parte maior do regulador aqui para fora do carro fechar aqui já a chave se quiser fazer fazer uma cavinha na lateral ela pode fazer também a mola encaixa nessa cava não tem perigo de escapar nossa não é o alicate aqui esse aqui é o específico para isso está certinho dá para dar uma puxadinha no cabo um pouquinho para cá para ele equalizar com o outro para os dois ficarem parelinhos aqui não precisa soltar o cabo agora está bom assim só regular a lona bem reguladinha aqui já vai dar um freio bom outra coisa tem que cuidar essas partes da lona aqui aqui já vem meio para cá já está bom agora quando a parte quando a esquina da lona aqui tem que pegar e esquinar aqui com uma lima com uma lixa pode ver que essa aqui já vem meio que esquina para dentro é bom isso aqui quando vem levantada é ruim porque não vem levantada para cá para fora essa parte vem saltada para cá enquanto bota o tambor vai pegar sempre nas partes mais altas que essa aqui mas aqui já não aqui já veio certinho tá bom assim agora é só botar o tambor para retificar pessoal vou tirar ele ali das rodas uma coisa que eu faço eu vou falar agora e vou falar no começo do vídeo que eu vou gravar um outro vídeo também daí eu emendo entendeu eu edito eu tiro essas rodas aqui pessoal os tambores eu deixo a roda no lugar pneu no lugar com aro entendeu eu tiro eu tiro a ponta aqui de eixo que é um cachimbo 30 a porca 30 eu tiro essa porca aqui e com o pneu e aro tudo no lugar eu vou girando vou puxando entendeu as vezes esse rolamento que ele cola aqui pessoal no eixo se ele colar no eixo aqui ele é tão justo que as vezes ele não ele não tranca de apertado mas é que ele dá uma engembradinha e tranca a parte de dentro do rolamento aqui no eixo tá se eu tenho que trocar esse rolamento não precisa trocar o rolamento pessoal deixa que tu consiga tirar a capa com a mão aqui e tu tira essa capa com a mão que vai ficar aqui né que é o miolo do rolamento tu tira fora dá uma limpadinha no retentor que vai ficar aqui coloca lá no tambor e aperta ele que ele encaixa de novo e com o dedo tu encaixa o retentor na beirada agora quando a capa tranca lá dentro de ferrugem que tranca a mesa tu tem que bater com alguma coisa aqui ó ou esmerilhar pra tirar ou colocar um extrator e machucar esse miolo do rolamento daí tu tem que substituir o rolamento pessoal não tem e as vezes é ruim que isso aqui gasta tanto e cria uma rebarba tão grande lá ó puxar aqui as vezes na roda não sai porque a rebarba tá muito grande aqui dentro o que tem que fazer é colocar um extrator e vem tocando vem tocando daí ele sai tudo fora porque não tem como tu desregular isso aqui praticamente ó porque no tambor lá não tem no furo acho que não dá certo pra te conseguir segurar aqui pra baixo e tocar com uma chave de fenda entendeu pra desregular ó eu pelo menos nunca tentei né nunca fiz isso até posso uma hora tentar fazer se é chato de tirar esse tambor quando tá encravado aqui agora depois eu vou limpar essa ponta de eixo aqui ó e passo uma graxinha cobreada daquela lá não vai deixar trancar aquele rolamento lá vou ajudar o outro colega na próxima vez que for desmontar entendeu olha aqui pessoal a rebarba que vai criando no tambor essa rebarba aqui que tranca na lona as vezes pode ver que tinha rebarba e na hora que eu tirei não trancou porque a regulagem não é 100% precisa em alguns carros até tranca mesmo porque regula demais regula correto e essa rebarba fica muito funda e tranca em outros já não então agora na retífica isso aqui vai ficar todo plano e aqui é o sensor do ABS a roda fônica do ABS isso aqui depois eu dou um limpado também essa roda fônica do ABS vai passar nesse sensor aqui para não bater para não quebrar isso aqui agora vamos para a retífica bora a gente ficar pessoal a coisa está certinha na máquina ali já agora ela vem no automático sozinha tem uma manchinha bem pequenininha ali pessoal eu vou tirar porque não vale a pena para não tirar mais parede do tambor está está feita está feita é retinho fica lá fica bem lisinho fica bem lisinho aqui não chega a ser uma valeta funda pessoal tá é mal mal uma manchinha mesmo não vale a pena retificar entendeu essa parte está pronta da retífica fazendo outro tambor agora depois só montar e regular lá